Feito, gente? Estão vendo? Tudo que tem perto de você, tudo que está aí próximo de você, é a sugestão desses artistas. Olha um outro muito bacana, que são memórias por meio das cartas. Deixa eu achar. Vocês escreviam cartas, gente? Contem para mim. Vocês escreviam cartas, guardam envelopes de cartas, como que é para vocês escrever as cartas. Eu também gosto muito de cartas. Olha só, esse é um trabalho do José Rufino, um artista muito importante aqui na nossa arte brasileira. José Rufino. O José Rufino nasce em 1965, em João Pessoa. Está fazendo arte, está por aí. E a proposta dele, nesse trabalho específico, são as memórias. Então, se você guarda as cartas, se você guarda envelopes, não é colecionador, não. É aquilo que você guarda. Diários, escritos, bilhetinhos. Lembra? Correr elegante, que é mais que a gente guardava. Sim, embalagem de bombons, de bala. Tinha antigamente uns que vinham com frases. É, gente, é a idade. Muito bem. E aí, a ideia é pegar envelopes. E você, ele trabalha com areia, ele vai esfumaçando e tudo mais. Mas você pode pegar envelopes. E nesses envelopes que você tem de recordação, que você guarda, você vai fazendo uma composição, como ele fez aqui. Esses são pequenos. E aí, ele vai fazendo desenhos nos envelopes. Então, você pode pegar cores que contrastam aí. E se tiver já o envelope com sila, com remetente, destinatário, melhor ainda. Porque aí você pode trabalhar com aquarela, sabe? Que você dissolve em água. E aí você vai fazendo essa composição. É como se você estivesse reescrevendo a história daquele momento. É como se você estivesse realmente relembrando aquele momento. Ou fazendo parte daquele momento. Às vezes, a carta não é sua. Às vezes, é a carta do seu avô, que mandava para sua avô no começo de namoro. E aí, você vai pintando, você vai trazendo uma ressignificação. Como se você fosse fazendo o seu personagem. Ou fosse alguém que estivesse vendo a história acontecer. Então, o José Rufino, ele traz essa possibilidade. Também você pode pegar vários envelopes e fazer uma composição. Olha só. Estão vendo ali os meus? Aqueles são maiores. Então, eu transformei aqueles envelopes em mosaico. E aí, dentro de cada envelope daquele, tem um momento importante. Ou uma carta de amor que eu recebi. Ou uma poesia que eu ganhei. Ou um agradecimento. Algo que me faz muito bem. Que me traz uma memória afetiva muito boa. E aí, às vezes, a gente acorda. Ah, estou meio triste hoje. Ou estou meio preocupada amanhã, ontem, ontem e tal. O que vai ser? Aí, eu vou lá. Pego esse envelope. Abro esse envelope. E leio. E aquilo, gente, aquela leitura de coisa boa, me traz uma transformação. Então, um exercício muito bom também, que você pode fazer com os seus alunos. Você pode fazer com a sua equipe de trabalho. Também é legal. Você que é gestor, gestora, pode fazer com a sua equipe de trabalho. É distribuir envelopes. Pedir para que pintem os envelopes. Coloquem um desenho nos envelopes. E coloquem uma mensagem dentro daqueles envelopes. Pode ser uma música, de uma música, como eu falei, pode ser uma poesia, pode ser um trecho, pode ser uma mensagem otimista, ou uma reflexão. Pode ser até uma imagem. Pode ser uma folha seca, um trevo de quatro folhas. E aí, você distribui. E aí, você distribui. Cada um faz. E aí, deixa lá. Deixa lá. Na sua sala, onde as pessoas têm esse acesso. Na sua sala de aula. Pode ser numa caixinha para os alunos. Aí, todo dia, você pode propor isso. Então, no final do dia, ou no meio do período, ou as pessoas no escritório, podem ir lá e, ó, deu vontade, tô meio saudosa, e pega o envelope. Todos eles estão sem nome. Aí, abre, lê a mensagem, volta. Não é maravilhoso, gente, essa ideia? Salve, José Rufino! É uma maneira tão simples, mas que tem um resultado enorme, né, gente? Tem um reverbera em ações incríveis, assim, de sentimento. Em ações, realmente, de conforto, até, para as pessoas, né? Com certeza.